A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Hoje vamos analisar um caso muito interessante acerca dos momentos finais comum a todos nós encarnados que nos deparamos no momento do desenlace do valor em que o espírito vai deixar de se conectar ao corpo físico para iniciar sua jornada verdadeira de continuidade no mundo espiritual. É o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. Estamos diante aqui de uma personagem, Dona Elisa, que está nos seus momentos finais para realizar esse fenômeno natural, o fenômeno do desencarno. Os médicos já observaram que o seu coração está exausto e que há uma intoxicação alarmante provocada por um elevado teor de ureia, o que significa que a sua resistência física está muito debilitada. Super excitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros, clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. A despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. Então, meu caro ouvinte, observe bem, nós estamos aqui diante de um fenômeno de construção do próprio pensamento, somado aos compromissos não resolvidos da comunhão ou simbiose de valores em que determinam os processos obsessivos. E que nesses momentos finais, o desenlace que vai ocorrendo aos poucos, faculta-nos a possibilidade de enxergarmos não só os espíritos com os quais temos ligação e estamos a caminho para resolver com o amor, com o perdão, com a piedade, e enquanto não estivermos dispostos a realizar esse processo, estaremos ali vinculados ao mecanismo dessa necessidade, que é o que está acontecendo com Dona Elisa, e também das imagens que ela está criando pelo fenômeno das formas-pensamento, da ideoplastia. Meu caro ouvinte, você sabe o que é a ideoplastia? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. O vocábulo ideoplastia foi criado pelo doutor Duran de Gross em 1860 para designar os principais caracteres da sugestibilidade. Mais tarde, em 1864, o doutor Ochovo-Dix o empregou para designar os efeitos da sugestão e da autossugestão, quando ela faculta a realização fisiológica de uma ideia, como se dá nos casos da estigmatização. Finalmente, o professor Richer o propôs, quando, das duas experiências com as senhoritas Linda Gazera e Eva C., entre 1912 e 1914, cujas experiências demonstraram, de feição nítida e incontestável, a realidade da materialização de semblantes humanos, que eram, por sua vez, reproduções objetivadas e plásticas, de retratos e desenhos vistos pelos médiuns. Claro que desses fatos dever-se-ia, logicamente, inferir que a matéria viva exteriorizada é plasmada pela ideia. Pelo pensamento, o indivíduo cria formas de pensamento, criações mentais ou ideoplastias, de duração mais ou menos longa, que podem ser projetadas objetivamente e serem captadas pelos espíritos que já desencarnaram ou que se encontram neste plano de vida. Estas formas de pensamento podem ser fotografadas por meio da fotografia escotográfica, termo proposto por Felicia Skechers no primeiro congresso internacional de pesquisas psíquicas realizadas em Copenhague em 1921. Seria a impressão no escuro em oposição à fotografia propriamente dita, que é a impressão pela luz. O ser humano pensa por meio de imagens, as quais acoplam ideias, podendo transmiti-las a outrem pelo pensamento, telepatia, gestos ou expressões corporais, linguagem do corpo, independentemente do plano de vida em que se encontra. Então, eis aqui a explicação para essas visões de aranhas e serpentes e outros objetos que Dona Elisa está se deparando por projeção das próprias formas de pensamento em que ela associa, criando em função dos seus medos, em função da sua insegurança pessoal. O facultativo convidou a dona da casa a entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com a medicação de emergência, à face da crise. Contudo, a noite ser-lhe ia sacrificial. Então, veja que Dona Elisa está na iminência de desencarnar. A Nésia, a filha de Elisa, acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam e lhe saltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, confiando-se em influência de Teonília, que lhe seguia os passos, bom se lhe for abnegado o nome protetor, a sua mentora espiritual. Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Então, veja o processo dos recursos do pensamento agora, direcionados de forma muito favorável para a compreensão do fato de que, através da confiança, da entrega do coração à interferência do mundo superior, nós recebemos o acréscimo de energia, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, vinculada, refletida nos mensageiros celestes, chegando até nós pela receptividade da oração. Foi o que fez a filha de Elisa para confiar e se restabelecer entregando nas mãos de Deus o processo natural de que sua mãe estava prestes a deparar-se. Cabe-nos, portanto, ainda analisar esse outro fator que corresponde à insegurança de Elisa ao apegar-se ao mundo espiritual num processo de salvação. Então, ela se viu próxima de seu filho que havia desencarnado. Quem foi esse filho? Como ele desencarnou? Vamos observar. Sinto que o nosso Olímpio está conosco. Então, veja que Dona Elisa está relatando a presença de um desencarnado. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me. Não tenho dúvida. É meu filho. Sim, meu filho. A carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar e convidou a genitora ao serviço da prece. Veja a preocupação da filha agora em registrar essa informação da sua mãe. Não seria melhor que se unissem ambas em prece pedindo socorro celestial? Pensou André Luiz. E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em filhos calmantes, Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Então, Aulus é o Espírito Superior, o mentor desse livro, do qual seus trabalhos, a sua assistência está sendo acompanhada por André Luiz para que haja todos esses registros do mundo espiritual nas ações de intervenção e auxílio a todos nós encarnados e desencarnados. Olimpio, o rapaz assassinado no outro tempo, julgia-se a ela a maneira de planta parasitária asfixiando um arbusto raquítico. Então, veja aqui, meu caro ouvinte, que o Espírito de Olimpio, que é o filho de Elisa, agora está vinculado à mãe num processo obsessivo, não com a intenção de prejuízo, de causar recursos de maldade, ou de asfixiá-la, ou de constrangê-la no pensamento, mas porque ambos agora se locupletam numa situação de desespero. E Dona Elisa, que está percebendo o momento do seu desencarno, está se apegando a alguém, de alguma maneira, desesperadamente. Então, não quer dizer que o desencarnado vá realizar o seu sonho, sua salvação, estabelecer o seu amparo, porque é um Espírito que está muito necessitado no mundo espiritual e que requer a atenção e auxílio também do plano superior. Vamos analisar esse processo já já no segundo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos analisando o tema Mediunidade no Leito de Morte é o capítulo 21 do livro Nos Domínios da Mediunidade do Espírito André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier onde estamos analisando o fenômeno da ideoplastia e de um processo obsessivo aparentemente ingênuo na sua proposição mas que traz toda uma necessidade de carência toda uma estrutura de instabilidade e falta de preparo para esse momento grave e que na realidade é um processo em que todos nós vamos passar o momento do desencarne estamos analisando o processo de Dona Elisa que se apegou ao filho desencarnado e que agora Aulus vai nos trazer a história desse rapaz o Olimpio que desencarnou precocemente então Aulus nos dá a sua palavra de esclarecimento Nossa amiga refere-se a Dona Elisa explicou a assistente Aulus em sua doce afetividade supõe no filho um gênio guardião quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar mesmo depois de perder o veículo carnal pelo vício da embriaguez Alcólatra impenitente caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo numa noite de insânia desligado da carne e já intensamente minado pelo delírio tremens entre aspas não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz evocado contudo pela insistência materna veio parar neste quarto onde se encontra enleado pelas requisições da irmã Elisa acontece no entanto que em se libertando gradualmente do vaso físico nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si usando a vontade e o pensamento na posição em que se colocam são ambos assim por força das circunstâncias duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões porque enfraquecida qual se encontra a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa então veja aqui o processo obsessivo instalado por conta da ignorância desta senhora que está por desencarnar que clamou pela assistência do próprio filho e que julga que ele seja um guardião um libertador para recebê-lo nos céus então veja como é importante a nossa educação de espírito para não nos permitirmos a esses processos de obsessão que nós mesmo criamos para nós então veja que aqui o processo é do encarnado para o desencarnado que se encontra num estado lamentável que desencarnou por ser um alcoólatra por buscar o alcoolismo e continuou no mundo espiritual buscando a satisfação do seu vício de embriaguez por aqueles que ainda mantém essa relação então lá estava André Luiz ao lado de toda a explicação dada por Aulus e que certamente gostaria de saber mais sobre o processo então André Luiz analisando o fenômeno perguntou se a associação no caso que estava ocorrendo poderia ser associada ou comparada a incorporação mediúnica qual a conhecemos o que o orientador respondeu sem qualquer dúvida confirmando Elisa atraindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais retratando-lhe a desarmonia interior estando a desencarnar-se devagarinho reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares de vez que a distância das libações costumeiras o infortunado amigo padece as alucinações comuns as vítimas do alcoolismo crônico então meu carovinhos nós observamos aqui a comparação com o fenômeno mediúnico com a diferença vamos prestar bem atenção nisso a diferença de que a mediunidade o médium educado ele controla a condição pela qual os espíritos que vão ser vinculados a ele num processo de tratamento sob assistência dos nossos mentores com o propósito do bem com a busca do recurso do evangelho de Jesus para desempenhar essa tarefa no processo obsessivo é um processo em que não há controle e não há um recurso de tratamento mas uma usurpação mútua das energias tanto do desencarnado quanto do encarnado e no caso aqui pela falta de educação pela ignorância pelo desespero a falta de fé de Dona Elisa ela está se agarrando no que pode e o filho enfermo desestruturado no mundo espiritual ainda vinculado às necessidades e sensações buscando naqueles que permanecem na terra pelos excessos e o abuso do uso do álcool também sugando essas energias e mantendo-se de alguma forma a sua satisfação realizada nesse vício provocando então graves processos obsessivos para esse recurso de fuga pela ilusão que muitos se comprasem deixando de completar os recursos naturais de sua tarefa e saindo do âmbito doméstico para se exceder na bebida então está bem claro os médios que se propõem a realizar um trabalho digno de comunhão com os valores do espírito não podem fazer uso do álcool porque vão se associar a essas entidades que se encontram em estado de enfermidade grave desequilíbrio e que agora estão sendo apresentadas aqui naturalmente a todos nós para que todos possamos realizar o esforço necessário e substituir essas conexões pelas conexões com as propostas sérias de equilíbrio de serenidade de convicção com o bem nos ocupando com os valores desse propósito libertador o companheiro hilário de André Luiz é também se sentiu bem surpreendido e disse céus como relegar uma velhinha doente aprovação nessa ordem não significará isso clamorosa injustiça ao que Aulus pacientemente respondeu concordo em que é lamentável o quadro sob nosso exame entretanto ninguém trai as leis que nos regem a vida Elisa com a presença do filho recebeu aquilo que procurou ardentemente certo apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmera da morte todavia na realidade é um espírito imperecível e responsável manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam segundo princípios claros e definidos então assim também para todos nós que realizamos o uso do nosso livre-arbítrio para estabelecer a conexão que desejamos e que essas conexões terão consequências em nós mesmos em todos os momentos de nossas vidas em todos os fenômenos que realizarmos pelo uso natural desse precioso corpo físico que nos foi ofertado por empréstimo passageiro precisamos cuidar muito bem deles meu caro ouvinte e chegou a hora de ele enviar a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro mediunidade e sintonia pelo espírito de Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier o capítulo 17 sigamos acordados não permitas que o desgosto menor te conduza ao fracasso para que o fracasso te não conduza aos desgostos maiores lembra-te de que a terra é a nossa antiga escola de aprimoramento espiritual e não e não lhe menoscabes as lições recorda o paralítico algemado ao leito de dor e agradece ao céu as pernas ágeis e firmes que te garantem a verticalidade do corpo considera o mutilado a quem falta a bênção das mãos e valoriza os recursos que te fazem encontrar no trabalho a fonte da alegria não ouvides o cego às vezes na bruma das lágrimas e utiliza os olhos na procura do bem não te esqueças do mundo que atravessa o carreiro terrestre quase sempre solitário e incompreendido e conserva limpa a palavra de que te vales para atingir o progresso mais amplo reflete no idiota que passa entre os homens com as dificuldades do cérebro ensandecido e mobiliza o próprio raciocínio prestigiando o que se te faça útil medita nos que vagueiam sem lar e honra o teu reduto doméstico cultivando dentro dele a bondade e a tolerância a compreensão e a gentileza por diretrizes de cada dia pensa nos corações cristalizados na indiferença que viajam no mundo a afeição de órfãos voluntários e exalça a própria fé traduzindo-a em obras de humildade e amor generosidade e perdão para que a luz divina se te eleve por bússola no caminho valoriza o trabalho que desenvolves os amigos os familiares os recursos os instantes de que dispões e sentir-te-ás agora rico de possibilidades para ampliar o tesouro de bênçãos com que serás aquinhoado agora hoje e depois lembremos-nos de que a terra é simplesmente um degrau em nossa escalada para os cimos resplendentes da vida e acordados para as oportunidades do serviço avancemos para adiante aprendendo e amando auxiliando aos outros e renunciando a nós mesmos na certeza de que assim caminharemos do infortuno de ontem para a felicidade de amanhã Emmanuel para os nossos corações para a felicidade que estamos construindo hoje com os nossos esforços vinculando-nos aos projetos do amor do Cristo pelo bem de nós mesmos pelo bem da sociedade hoje e sempre em nossas vidas um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro